Ele se apresenta logo mais às 23 horas no Clube União Baluarte. Estou falando da grande atração dessa noite de sexta-feira, Nando Moreno, sucesso do sertanejo e em todo o Brasil. Converso agora com o Nando Moreno, que vai reforçar o convite para logo mais à noite no Clube União Baluarte. Prazer falar contigo, Nando. Prazer a todo mundo, José Nildo. Então, estou aqui para convidar os meus fãs aqui de Santa Rita do Araguaia e toda a região para hoje uma grande festa, um grande show, onde eu vou cantar todas as minhas canções apaixonadas, para os meus fãs aqui nessa cidade. Eu prometo uma grande festa hoje, todo mundo lá, viu gente? Vai ser maravilhoso. Inclusive você, convido para estar lá com a gente. Ok, bom. Mas para o pessoal de casa que está vendo a gente agora, conta um pouquinho aí da sua carreira de sucesso, Nando. Olha, Nando Moreno, eu tenho 15 anos de estrada, né? Cinco anos de Nando Moreno, onde a gente fez esse projeto, onde a gente vem sendo muito bem sucedido. E a galera está adorando as novas músicas do Nando Moreno, que a gente acabou, recentemente gravou um DVD. E estamos aí com o sertanejo romântico, que vem agradando muito. E o Nando Moreno resgatou o sertanejo romântico para a música universitária hoje. O que não pode faltar do show de logo mais à noite? Hoje não pode faltar a rocha, né? Porque a galera gosta muito de a rocha. E as canções do Nando Moreno, que vem fazendo muito sucesso. Choro e Bebo, Submisso a Você, Mesmo Longe. E a minha música nova, Cama de Flor, que está bombando em todas as rádios do Brasil. Ok, tem muita parceria nesse DVD novo aí do Nando Moreno. Conta para a gente também, brevemente. Olha, gravei Mesmo Longe com o Cristiano Araújo, que é a minha música de trabalho, né? Tem Choro e Bebo com o Rio Negro e Solimões, Ginny Geno cantando Submissa Você, Ladrão de Beijo, Matheus e Cauã, Humberto Ronaldo, 40 Graus de Amor. Tem uma galera massa participando nesse DVD, né? E o pessoal vai poder conferir hoje também a minha música nova, Cama de Flores, que não faz parte do DVD, que é uma música recém-lançada, né? Mas que já está maior sucesso aí nas redes sociais e rádios do Brasil. Portanto, você que está vendo aí o Araguaia Record com o Luiz Neto, logo mais às 23 horas, no Clube União Baluarte. Essa atração nacional vai estar hoje, né? Fazendo o melhor do sertanejo, do Arrocha, para você. Ingressos antecipados e limitados. Supermercado Bom Preço, JL Mania 1 e 2. Eu não combinei isso com o Nando, não, mas vamos ver se ele vai fazer para a gente uma capelinha. Pode ser? Vamos lá. Estou pertinho de você, fecha os olhos e vai ver. Olha para o seu coração, estou te amando de um jeito que jamais amei ninguém. Não sabe o quanto eu te quero bem. Basta só imaginar que eu estou indo te abraçar. Basta só você querer que eu vou te proteger. É isso aí. Nando Moreno, você vai conferir muito mais sucesso no Clube União Baluarte. O Clube União Baluarte.